E agora a gente vai para a Terra Santa, onde é outono. E todo ano, nesta época, acontece a tradicional colheita de azeitonas no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Rostos, línguas, papéis e motivações diferentes. Eu sou Jó e vim da Inglaterra. Sou Maria e vim da Itália. Uma colagem variada, os participantes da tradicional colheita das azeitonas, em um dos lugares mais sagrados da Terra Santa, o Oto do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Aqui Jesus se retirava em oração com seus discípulos. Aqui lhe suou sangue antes de ser preso. É um grande privilégio. É a segunda vez que venho, e é muito especial a oportunidade de estarmos ao ar livre, em um jardim tão extraordinário, que tem muita história espiritual e política. Estarmos na sombra da cidade velha e da Santa Espanada. A Hungria é um país cristão com origens cristãs. E, estando aqui na Terra Santa, queremos contribuir para um acontecimento tão diferente e ver um lugar santo. O Jardim do Getsemane é uma parte importante da nossa herança, da nossa herança comum. Este ano, escolhemos um slogan muito simples, compreensível para todo mundo. Conectarmos com o lugar. Todo mundo procura a conexão, a senha. Aqui, para nós, a senha é vivermos uma comunhão com o lugar. Creio que seja um trabalho de equipe que expressa o modo como a humanidade precisaria trabalhar. Juntos, vamos chegar longe. E assim, caminhando entre as oliveiras, não é estranho ver um diplomata trabalhar ao lado de uma freira, uma voluntária a poucos metros, de dois irmãozinhos. É o terceiro ano seguido que os franciscanos abrem as portas do Santuário do Getsemane a quaisquer pessoas interessadas em ajudar. E a esperança é que se torne um compromisso habitual, oferecendo, inclusive, a quem participar a oportunidade de uma experiência inesquecível. Aqui no Monte das Oliveiras, é possível que também Jesus e seus discípulos tenham recolhido as azeitonas e, portanto, para nós também é importante nos colocarmos em comunhão com este lugar para recolher, recolher frutos de vida eterna. Frutos de vida eterna. Frutos de vida eterna.